Música Olha nós no arrocho ai Tamo junto galera Canal Clandestino Channel Diesel nas veias Tamo aqui dentro de Londres Pra mais uma Aventura ai nessas obras Nove e meia da manhã Temperaturazinha Vinte e três graus Na procura de mais um descarrego All the best A empresa ai comprou aquelas Aquelas barras de ferro grande Lá do porto né Então eu to vindo lá do porto Com Aquelas barras compridas Então até mais de boa Pra descarregar né Acho que aqui tem um museu aqui da força aérea É tá escrito ali Royal Air Force Museum Tem umas gruas lá no fundo Já esperando que seja elas né Navegadão mostra que é ali na frente Tem duas gruas então Os indicativos dizem que é lá Uma já tá virando pro lado de cá já Ah não é ela não Ué JRL Não Não vai ser ai JRL Grupo Não é essa daqui Então tem que ter outra ai Mais pra frente Colado nos carros Tem mais uma grua ali Tem mais uma grua lá Grana Não é essa Grana não é essa É aqui que é o museu da força aérea Air Force Museum Legal Tem mais uma obra aqui à direita London London Não sei o que lá das quantas Genesis Marksuit Ainda não é essa daí também não Ainda não é essa daí também não E a entrada por onde que é E a entrada por onde que é Aqui não é a entrada A obra tá aqui à direita A obra tá aqui à direita E a obra ficou lá pra trás E agora E aí E aí E aí E aí E aí Errando a gente acerta Acho que vai ser Acho que vai ser aí o portão Colindale Gardens Colindale Gardens Hydro Hydro Olha o maquinão da massa Aí em cima Cagão demais o clandestino Acho que ia ter que procurar Uma rotatória E voltar lá pra baixo Vamos perguntar o rapazinho Bom Falou pra seguir a estradinha Aqui né Site Deliveries Construction Traffic E aqui em Londres Aqui está que levanta a casa Mas com força mesmo Site Deliveries Rabás Vamos embora E aí E aí Puta merda, buraca da fundo Tem mais um rapazinho ali, vamos perto desse outro Descarregado galera Esse cara jogou Jogou não, deixou cair cimento em cima do caminhão Eu pedi o outro, ele vai jogar uma água em cima Vamos ver se a gente sai daqui de dentro Meio tempo aí, já vou ligar lá pro outro lá Capitão, Capitão Boss Vamos ver pra onde que ele manda Eu tive Você vai Ó, eu tinha que carregar E levar a carga lá pro pátio, né, pra segunda, né Mas aí não Não deu Não deu porque Não deu não, não dá, né Porque lá na Lá na empresa lá É, não tem espaço pra estacionar durante o final de semana, né O pátio tá lotado de pagueira E não tem como, né Só trocar o sapato aqui Não dou conta de dirigir com essa bolsa aqui não Melhor pra dirigir Com misericórdia ninguém merece Com misericórdia ninguém merece Suado pra caramba Suado pra caramba A conta pertinho de passar, né Hoje nós vamos acabar cedo, né Bem cedo Isso aqui dá pra me pegar a 41 Tempo lá, vamos pegar um tentaculo, né E aí Vamos lá, vamos pegar essa bolsa Tchau, tchau.